Esse vídeo é para você músico, estudante de instrumento musical, profissional de instrumento musical. Este é o contrabaixo, sem redestoque, a afinação dele é na ponte. Marca, Blaber, Scavone, captação passiva, modelo dele, FB016, afinação na ponte, passivo, sem redestoque. Um instrumento que você pode estar adquirindo aqui na nossa loja, envio imediato. Vemos para todo o Brasil, correios ou transportadora.